Música 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 Jão Jão já catou a traíra ali, pegou Jão? Hipólito Pesca, a loja mais completa de Olímpia e região. E para ti, Despachante Náutico, o melhor lugar para fazer arraiz e documentações. E para ti, Despachante Náutico, o melhor lugar para fazer arraiz e documentações. Bom dia, bom dia, galera. É isso aí, vamos lá. Terceiro dia de pescaria aqui na Fazenda do Neto. E vamos lá, ontem de noite, nós pescamos de noite, pegamos umas traíras. Vamos lá, deixei umas varas armadas aqui, vamos ver agora se amanheceu alguma traíra a pegar. Vamos lá. Ixi, a lambarizada morreu tudo, de isca morreu tudo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se tem alguma coisa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui nos cortou a linha. E não tem nada. Vamos ver essa aqui. Também não tem. Comeu também, escapou. Vamos ver essa aqui. Também não tem nada, escapou. Tem uma ali que está na beiradinha ali, vamos ver. Olha lá. Ali deve ter alguma coisa. Está lá na beirada, olha. Está lá na beiradinha, galera. Que certeza que vai ter uma traíra aqui, hein. Vamos ver. Olha onde ela socou. Debaixo da... Essa é da listrada, velho, ó. Logo cedo pegando uma trairinha. Que pega mesmo, rapaz. Que pega mesmo. Vamos ver. Ui, é quase que ela cortou. Ah não, é castor. Mas chegou tudo o castor ainda. Ui. Vou tirar a bichinha. Pegou. Pegou duas de uma vez, ó. Duas, galera. Duas. Nas duas varas. Nas duas varas de uma vez, ó. Aí, vou tirar uma primeiro. O louco, traíra grande pelo jeito. Ó, ó. Olha o tamanho das crianças. Rapaz do céu. Olha o tamanho das crianças. Vou até tirar ela pra cá. Olha o tamanho das crianças. Olha o tamanho das crianças. Olha lá. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Olha. Tem para ninguém. Vamos tirar outra lá também. Olha lá a outra. A outra tá guascando lá. Olha a varinha. A varinha é mole. Não escapar tá bom. Não escapar tá bom. Aí. Ai. Escapou. Olha o que eu falei, ó. Vamos lá. Ai. Demorei pra tirar. Ela volta. Ela volta. Ela volta. Vamos jogar lá que ela volta. Vamos lá. Demorei pra tirar. Vamos lá. Vamos lá. E aí. Oi. Oi. Só jumenta. Olha o tamanho dessa lavó. Ó a jumentona aí. Vai ser que arranca a vara de lá, mas fila, meu dedê. Ó, só a cavala mesmo. Vai goleiro, vai, dedê. Vê, campeão. Rapaz, olha. Rapaz. Rapaz. Vai dar de cavala, moço. Logo cedo, já está ficando aqui. Olha, André. Bom dia. Bom dia, vamos pegar. Tá saindo bem de ontem? Bom demais. Vai cavalando aí. Aí, Teco. É, mas eu frito hoje, hein. Vai lá. Vai fazer o frito, hein. Tem tempo, eu só fui sentar um pouquinho. Deixa eu sentar aqui. Vai fazer o frito, já está. VaiDPR, rogando. Agora vai, não me faz prato. Vou fazer o frito, já está aí. Vai pegar o frito. Vai pegar o frito, já está. É, mas eu vou fazer o frito. É, mas eu vou fazer o frito. Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...